A presidenta Dilma critica vazamento em investigações e medidas adotadas pela Justiça Federal no Paraná e esclarece fatos sobre a suposta delação do senador Delcídio Amaral. E veja também combate ao mosquito Aedes continua. Militares visitam escolas e entram em sala de aula para reforçar a lição. E mais de 59 milhões de residências em todo o país já foram vistoriadas na busca pelo mosquito Aedes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Programação das TVs do Poder Executivo já podem ser sintonizadas em canal aberto na cidade de São Paulo. Olimpíadas 2016. Centro Olímpico de Treinamento de Rugby e Hockey foi entregue hoje no Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota hoje sobre as medidas adotadas pela Justiça Federal em relação à Operação Lava Jato. De acordo com a nota, a presidenta Dilma Rousseff afirma que o cumprimento da Constituição é a única via segura para o bom exercício das funções públicas e o respeito aos direitos individuais. Em nota, a presidenta diz que garante a autonomia dos órgãos responsáveis por investigações de atos de improbidade e de corrupção, mas que exige o respeito à lei e aos direitos de todos os investigados. A presidenta também diz que é necessário ponderar que agentes públicos, independentemente do poder, tenham um profundo senso de responsabilidade em relação ao cumprimento das competências constitucionais. A nota diz que as investigações precisam prosseguir para a final punição de quem deve ser punido. E diz que no ambiente republicano e democrático, o protagonismo da Constituição, sob orientação do Supremo Tribunal Federal, constitui importante salvaguarda. Segundo a presidenta, o respeito aos direitos individuais passa nas investigações pela adoção de medidas proporcionais que jamais impliquem em providências mais gravosas do que as necessárias para o esclarecimento de fatos. Vazamentos ilegais, pré-julgamentos antes do exercício do contraditório e da ampla defesa não contribuem para a busca da verdade, mas apenas servem para animar a intolerância e retóricas antidemocráticas. Em nota, a presidenta também manifestou integral inconformismo com o fato de um ex-presidente da República, que por várias vezes compareceu voluntariamente para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar um depoimento. E além de se pronunciar em nota sobre as medidas adotadas hoje pela Justiça Federal em relação à Operação Lava Jato, a presidenta Dilma Rousseff também comentou sobre suposta delação premiada de Delcídio do Amaral. Ao vivo do Palácio do Planalto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. A presidenta Dilma Rousseff fez o pronunciamento agora no final da tarde aqui no Palácio do Planalto e ela falou, entre outras coisas também, sobre medidas adotadas pela Justiça Federal hoje na Operação Lava Jato. Eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que por várias vezes compareceu de forma voluntária para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. A presidenta também comentou uma reportagem publicada ontem que afirma que em uma suposta delação premiada, o senador Delcídio do Amaral teria feito acusações ao governo. A presidenta também criticou o vazamento, ela rebateu as informações atribuídas ao senador Delcídio do Amaral e criticou o vazamento de informações da Justiça pela imprensa. Eu quero também me manifestar, não só meu inconformismo com o vazamento ilegal dos termos de uma hipotética delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral. Me manifesto a minha indignação com os termos das denúncias que teriam sido firmados nesta delação. Em 2014, eu quero lembrar aos senhores que eu prestei informações detalhadas à Procuradoria-Geral da República a respeito dos fatos relativos à aquisição da refinaria de Passadena ou de Passadena pela Petrobras. Essas informações foram exaustivas e embasadas em atas de reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Com base nesses documentos que nós enviamos à Procuradoria, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, determinou o arquivamento da investigação afirmando taxativamente que, abre aspas, não é possível imputar o cometimento de delito de nenhuma espécie aos membros do Conselho de Administração. Dilma também rebateu as informações de que teria interferido no Poder Judiciário. Também nessa hipotética delação, o senador Delcídio Amaral teria afirmado que meu governo teria feito gestões junto ao Poder Judiciário para mudar os rumos da Operação Lava Jato. Em nota, o presidente da Suprema Corte desmentiu essa absurda versão. Na mesma linha, teria o senador Delcídio Amaral afirmado que diretamente eu teria tentado negociar de forma imoral a nomeação de ministro do STJ para conseguir a libertação de investigados que se encontravam presos preventivamente. Eu quero declarar que jamais falei com um senador a esse respeito. O ministro Marcelo Navarro, o presidente do STJ Francisco Falcão, os desembargadores Newton Trissoto e Nelson Schaeffer negaram peripitoriamente a existência de quaisquer tratativas do governo a respeito. A presidenta também contestou a informação de que teria havido, uma informação igualmente atribuída a Delcídio Amaral de que teria havido uma interferência indevida na CPI dos bingos em 2006 para beneficiar a candidatura dela à presidência da República em 2010. Esta afirmação não precisa de testemunhos para ser desmentida. Ela se desmente pela própria temporalidade. A CPI dos bingos teve início em 29 de junho de 2005 e foi encerrada em 20 de junho de 2006. Ou seja, ela foi aberta praticamente a uma semana da minha posse como ministra-chefe da Casa Civil e distante quatro anos da minha indicação à presidência da República. Por fim, a presidenta lamentou as informações atribuídas ao senador Delcídio Amaral que ela classificou como ataque pessoal e ao governo motivado por vingança. Acredito ser lamentável que ocorra ilegalmente o vazamento de uma hipotética delação premiada que, se chegou a ser feita, teve como motivo único a tentativa de atingir a minha pessoa e o meu governo. Provavelmente, pelo desejo de vingança, pelo imoral e mesquinho desejo de vingança e de retaliação de quem não defendeu quem não poderia ser defendido pelos atos que praticou. Bem, neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está reunida com governadores aqui no Palácio do Planalto. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. E mais cedo, ainda no Palácio do Planalto, representantes de prefeitos se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff. Em carta, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma série de reivindicações e apoiou medidas de ajuste fiscal do governo. Os prefeitos defendem o debate sobre mudanças na Previdência e a recriação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, com a partilha da alíquota para estados e municípios. Os canais de televisão do Poder Executivo já podem ser sintonizados na TV aberta em São Paulo. E ainda no primeiro semestre deste ano, as cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre também vão receber os sinais. As transmissões acontecem no sinal digital, que garante melhor qualidade de som e imagem. A empresa Brasil de Comunicação é quem opera o formato multiprogramação, pois todas as emissoras ocupam a mesma faixa. Para sintonizar, basta ter antena compatível com esse tipo de sinal. Quem está no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal vai ganhar o equipamento. Vários milhões de pessoas no Cadastro Único da União e da Bolsa Família vão poder ter acesso através dessa caixinha, que tem lá o Ginga, que é um software desenvolvido aqui no Brasil. Mais uma demonstração de competência e necessidade, porque isso é uma questão de soberania nacional. A TV Brasil, emissora pública, ocupa o canal 3.1. As emissoras do Poder Executivo aparecem na sequência. A NBR funciona no canal 3.2, TV Escola no 3.3 e Canal Saúde 3.4. A população tem o direito à boa informação. E os profissionais do conjunto dos veículos públicos brasileiros, eles sonham, eles constroem comunicação como a sua casa, como a sua vida, com muito sonho, com muita esperança. E o resultado desse trabalho dos nossos comunicadores, dos nossos profissionais, a população tem que ter o direito de escolher esse trabalho, essa linguagem, esse jeito de fazer. A TV Escola é ligada ao Ministério da Educação e o Canal Saúde à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Os responsáveis pelos canais acreditam que educação e informação são o melhor remédio. Estar com a TV Escola, ensinar o aberto digital em São Paulo, representa esse salto para levar uma educação de qualidade ou levar condições para a melhoria da qualidade da educação para todo o nosso país. A melhor vacina que nós temos é a informação e é com isso que nós trabalhamos. A ideia é implantar os canais do Poder Executivo em todos os municípios, com população acima de 100 mil habitantes até 2019, o que dá mais de 380 cidades e uma cobertura de mais de 120 milhões de pessoas. A transmissão, por sinal analógico, em todo o país, deve ser encerrada até 2018. E hoje foi o lançamento do projeto de exploração de energia solar em painéis flutuantes no lago da usina hidrelétrica Balbina, no Amazonas. O repórter Paulo La Salve a acompanhou. O projeto conta com 64 metros quadrados de placas solares sob o lago da usina hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A radiação do Sol vai ser captada pela estrutura e transferida por cabos até um centro de eletricidade conectado ao Sistema Interligado Nacional, responsável pela distribuição de energia no país. No segundo semestre, começa a expansão do projeto e no ano que vem ele deve gerar 5 megawatts de energia, suficiente para abastecer 9 mil residências. Outra iniciativa com a mesma capacidade entra em operação na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, ainda neste mês. Os investimentos do governo federal nas duas ações somam 100 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a ideia é aproveitar os reservatórios das usinas para produzir energia solar associada à hidráulica e, no futuro, realizar leilões para contratar essa produção em maior escala. Mais de 54 mil trabalhadores já foram atendidos pelo Programa de Proteção ao Emprego. Hoje, fábricas de Curitiba, no Paraná, e de Botucatu, no interior de São Paulo, aderiram ao programa. Desde que foi lançado em julho do ano passado, 83 empresas já assinaram termos de adesão. O programa permite a redução na jornada de trabalho dos empregados. Metade da perda salarial é ressarcida pelo governo federal. No Brasil, imigrantes que chegam de vários países do mundo e querem ficar por aqui recebem assistência do governo brasileiro. Ao receber o direito de morar no país, eles também têm acesso à identidade e carteira de trabalho. Hoje, 330 ganeses que moram no Distrito Federal receberam autorização de permanência pelo Ministério da Justiça. Zuc Marlon nasceu em Gana. Ele acabou de sair de um posto da Polícia Federal em Brasília. Foi pedir residência permanente no Brasil. Documento necessário para que ele possa ter direito à emissão definitiva da carteira de trabalho. Saiu com tudo pronto. Eles tiram um protocolo para nós, depois a gente tira a carteira de trabalho, para conseguir trabalho aqui tranquilo. Ele conta que veio ao Brasil durante a Copa do Mundo em 2014, se encantou com o país e decidiu ficar. Ao todo, 330 imigrantes ganeses que vivem aqui no Distrito Federal vão poder requerer a residência permanente no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, a ação faz parte de uma política do governo de respeito aos direitos dos trabalhadores imigrantes. Pessoas que estão trabalhando, que estão inseridas, que estão contribuindo de alguma forma para o nosso país, para o nosso desenvolvimento e que o risco que elas tinham é de, ao perder esses documentos precários, provisórios que detinham, cair numa situação de irregularidade migratória e com isso perderem seus empregos e com isso ficarem numa situação de vulnerabilidade social, o que não é interessante nem para elas próprias, nem para o Estado brasileiro. Um outro olhar sobre as habitações populares. É o que a fotógrafa paulistana Carol Quintanilha registrou em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. As fotos mostram o interior de 50 das 1.072 moradias dos conjuntos habitacionais Jardim Silvina e Nova Silvina, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O projeto revela como a aquisição de uma casa própria pode transformar a vida de uma pessoa. E a fotógrafa contou para a gente um pouco sobre esse trabalho. A secretária de habitação, lá de São Bernardo do Campo, entrou em contato comigo porque eles estavam querendo fazer oficinas de fotografia. E aí eu falei para ela que junto disso eu gostaria de fazer então esse registro, porque a planta que é entregue é a mesma para todo mundo. Então eu queria fotografar o mesmo ângulo de todas as casas. O que eu senti é que realmente é na decoração que a gente põe a nossa cara, né? Que a gente põe a nossa personalidade. Eu fiquei bem impressionada porque eu tinha uma impressão, eu não sei exatamente, eu não tinha uma expectativa muito grande, mas acho que eu tinha uma coisa de ser de móveis populares. E não, eu fui surpreendida porque as pessoas são muito criativas mesmo quando elas têm que decorar a casa delas. A Fiocruz divulgou hoje o primeiro balanço de uma pesquisa desenvolvida com mosquitos Aedes aegypti que não transmitem doenças. Os pesquisadores fizeram um estudo sobre a reprodução de mosquitos infectados por uma bactéria que bloqueia a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Um grupo desses mosquitos foi solto em alguns bairros do Rio de Janeiro. O objetivo é que eles cruzem com mosquitos que já estavam nas áreas para aumentar a população de Aedes aegypti que não transmite doenças. O resultado apresentado hoje mostra que nos bairros que participaram da pesquisa, o índice de insetos livres de doenças já chega a 80%. E mais de 59 milhões de residências já foram visitadas em todo o país pelas equipes que combatem o mosquito Aedes. E a mobilização vai continuar intensa nos próximos quatro meses, período considerado de grande reprodução do mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. A primeira fase da mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti já visitou quase 90% de todos os imóveis brasileiros, entre os primeiros dias de janeiro e 29 de fevereiro. Nós alcançamos mais de 59 milhões de imóveis visitados, dos quais 48 milhões e 200 mil foram inspecionados, vistoriados e onde foi necessário houve destruição dos criadouros de mosquito. Isso representa um atingimento de 88% da meta que havíamos proposto para esse período. Durante as visitas, 1 milhão e 600 mil imóveis tinham focos do Aedes aegypti, o que representa pouco mais de 3% dos locais vistoriados. A meta do governo é reduzir esse número para menos de 1%. Dez estados superaram suas metas de visitação. Proporcionalmente, Pernambuco foi a unidade que realizou o maior número de visitas, seguido por Rondônia e Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Minas Gerais registrou o maior número de inspeções, com quase 8 milhões de vistorias. O trabalho de monitoramento e controle do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunha é feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle, órgão do governo federal que orienta ações integradas de diferentes ministérios. A gente vai fazer o segundo, terceiro e quarto ciclo das visitas aos imóveis. É um processo permanente, não é uma ideia de campanha que a gente vai distribuir um papel e depois vai embora, faz uma palestra aqui e recolhe todos os seus instrumentos de trabalho. Ao contrário, é uma mobilização do governo federal, com apoio enorme dos governos estaduais e dos governos municipais e principalmente da população brasileira. É, e como você viu, militares das Forças Armadas e agentes de saúde trabalham diariamente para destruir focos do mosquito e também orientar a população. E uma das estratégias é levar informação para dentro de sala de aula. Eles foram chegando aos poucos e logo encheram o auditório do Instituto Federal de Brasília para ouvir a história de um mosquito que tem dado o que falar. Durante o dia, Adriana é aluna do curso de licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. À noite, ela ensina jovens e adultos a ler e a escrever em uma escola do entorno do Distrito Federal. A Adriana aproveitou a palestra para levar material e mais informação para a sala de aula. Mostrar para eles que eles podem melhorar a qualidade de vida deles prevenindo a doença. A família do Pedro está construindo uma casa. Ele conta que alertou o pai sobre os riscos de deixar água parada na obra. Os militares das Forças Armadas estão visitando escolas em todo o país para levar informações sobre o Aedes aegypti. É uma oportunidade também para os alunos tirarem dúvidas sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. Só aqui no Distrito Federal, este ano, já foram visitadas 70 escolas, mobilizando quase 13 mil alunos. A ação faz parte da quarta fase do plano de mobilização do Ministério da Defesa para combater o Aedes aegypti. E é realizada em parceria com o Ministério da Educação e com as secretarias estaduais e municipais de ensino. A importância do jovem, como aquele agente multiplicador, ele realmente se conscientiza e se mobiliza para que realmente dentro da sua comunidade ele possa trazer essa ação, que realmente é de grande importância nesse momento. A gente precisa estar conscientizado e trabalhar para a continuidade do trabalho deles, porque não adianta só a gente chegar lá, eles fazerem o trabalho e a gente não dar a continuidade. 46 planos de saúde de 8 operadoras tiveram a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por causa de reclamações relativas à cobertura. Os planos suspensos têm juntos cerca de 314 mil beneficiários. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras também podem receber multa que varia de 80 a 100 mil reais. E uma novidade, a partir de agora a ANS passa a divulgar a situação de todas as operadoras, o que possibilita ao consumidor acompanhar de perto o desempenho das empresas que operam os planos de saúde. Para os detalhes, basta acessar a página da ANS na internet. O Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa termina neste domingo em Brasília. O evento, disputado nas categorias Escolar e Seleção, reúne estudantes mesatenistas de todo o Brasil. A equipe feminina escolar de tênis de mesa de Santa Catarina foi campeã em 2013 e 2014 em competições organizadas pela Confederação Brasileira da Categoria, que reúne atletas profissionais. Agora, as mesatenistas têm oportunidade de competir com atletas do mesmo nível delas no primeiro Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa, que ocorre neste fim de semana aqui em Brasília. E Luíse, de 16 anos, pratica o esporte desde os 11 anos. A gente está tentando focar bastante no jogo, entrar firme, e que para muitos, para mim e para as meninas, é uma das únicas oportunidades de sair para fora do país. Ricláudio Júnior é estudante de uma escola pública de Umbaúba, em Sergipe. Ele é o segundo colocado no ranking juvenil de tênis de mesa do estado. A preparação está vindo bem. Nós participamos neste final de semana passado do Campeonato Sergipano, já visando também esse Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira vez que a equipe sergipana participa de uma competição nacional. Treinaram bem, estão bem motivados, sabem da importância que é esse campeonato, porque dá uma vaga para o Mundial Israel. O campeonato reúne cerca de 80 estudantes de escolas públicas e privadas de 15 a 18 anos de 11 estados. Serão classificados 16 atletas, 8 homens e 8 mulheres. Competições como esta recebem recursos do governo federal por meio da lei Agnello Piva. 2% da arrecadação das loterias feita pela Caixa Econômica Federal são destinados às confederações esportivas. 10% desse total são investidos no desporto escolar. No ano passado, por meio da lei Agnello Piva, a Caixa destinou 243 milhões de reais para o Comitê Olímpico Brasileiro e 43 milhões de reais para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esses recursos são os principais financiadores do esporte escolar no país. Com esse investimento, em parceria com o Ministério do Esporte, nós, com a CBDE, nós podemos desenvolver um projeto muito mais abrangente. E por falar em incentivo ao esporte, foi entregue hoje no Rio de Janeiro o Centro Olímpico de Treinamento de Rugby e Hóquei. As atletas brasileiras participaram do treinamento no campo de hóquei sobre a grama. E o ministro do esporte, Jorge Hilton, participou da movimentação junto com as atletas. As instalações vão ser utilizadas como locais de treinamento de delegações estrangeiras durante os Jogos do Rio. Depois dos Jogos, os espaços vão ser usados em projetos para atividades esportivas de alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, o Ministério do Esporte está investindo mais de 61 milhões de reais nas obras. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música